Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E hoje vamos dar início a mais uma aulinha do nosso projeto. E aí, o que vocês têm feito para se cuidar contra a dengue? Olha só, lembra? Água parada não pode. Água em pratinho de vaso também não pode. Esse mosquito é um mosquito muito perigoso e ele se acha muito esperto. Mas hoje a Pro vai ensinar para vocês uma dança muito legal que vai ajudar. Nós vamos colocar esse mosquito para correr. Vamos lá? Surgidinha por aí ficando. Pode ir embora, senão vai ser. Choro, choro, choro. Tem que, tem que, choro, choro. Choro, choro, choro. Tem que, tem que, choro, choro. É na água limpa que estiver parada. Tem um bocetinho e pode aparecer. E fazer tudo com cuidado. Basta fazer isso pra ninguém adorcer. Show, 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 tem que, tem que, show, show Show, 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 tem que, tem que, show, show Show, 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 tem que, tem que, show, show E aí, gostaram? Olha só, agora a Pro vai querer que vocês gravem um vídeo Dançando bem legal, igual a Pro dançou Combinado? Até a próxima!